Música Tá aí o goleiro do Flamengo, o Bruno, que está exatamente ali pertinho da massa, torcedora do Flamengo. Vamos apresentar as duas escalações. Primeiro você vê a portuguesa, o time mandante do novo treinador, Valdir Espinosa. O goleiro é experiente, o goleiro é o Sérgio. Patrício vai com a 2. Os zagueiros Bruno Rodrigo, número 3. O Ediglê, número 4. Bruno Recife com a 6. Meio de campo, Gavilã, 5. 10 preto, 11 Edno. O Jonas com a 8. O Washington com a 9. E o 100 é o Diogo. Daqui a pouco o Edigar vai falar sobre essa camisa 100 do Diogo. Os reservas da portuguesa aqui no Carindel. O goleiro reserva é Gotardi. Tem Alisson, o Hilton Goiano, o Dias, Eric Carlos Alberto e Vaguinho. Vamos apresentar agora o Flamengo. Flamengo do Caio Júnior, líder do campeonato. O goleiro é o Bruno. Veja aí, Léo Moura com a 2. Fábio Luciano, número 3. 4, Ronaldo Angelim. Juan, 6. 14, Jailton. 16, o Christian. Ipsom, número 7. O Eder, 31. Diego Tardelli com a 11. E o Souza joga com a 9. Reservas do Flamengo. O goleiro reserva do Flamengo é o Diego. Está aí em primeiro plano. Dininho, Luizinho, Jônatas, o Eric Flores, o Max e o Pina. Uma arbitragem do quadro da FIFA. O paranaense Evandro Rogério Romã. Ele trabalha com o Roberto Braatz, que também é paranaense, que também é do quadro da FIFA. E o José Milton Pontarolo, que é paranaense também. Vai apitar o Evandro Rogério Romã. Ele apita. Começa o jogo aqui no Carimba. Está começando o Português e o Flamengo. Não se enfrentavam desde novembro de 2002. E o último jogo foi exatamente aqui, com uma vitória do Flamengo 2x1 em 2002. O Edu Marangon era o técnico da Português. O Evaristo de Macedo dirigia o Flamengo. A tentativa ali do Diego Tardelli não dominou. Bateu na bola o Bruno Recife. Subiu lá o Fábio Luciano. Ficou caído lá o Washington. O jogo está seguindo. O Flamengo sai jogando lá de trás. O Flamengo que tem o melhor ataque. 25 gols. Tomou 12 nesse campeonato. A Portuguesa marcou 18 e tomou 26. Já temos mais um gol na rodada, hein? Marquinhos faz 2x0 para o Vitória no Náutico. Marquinhos já fez os dois gols. Chegou com o apetite muito grande lá o Juan, mas acabou se desequilibrando. Tiro de meta para a Portuguesa. Aí você está revendo. Perdeu o equilíbrio. Tiro de meta favorecendo a equipe da Portuguesa com o goleiro Sérgio. Portuguesa 4 vitórias. 3 empates e 6 derrotas no campeonato. Está encostadinha lá na zona de rebaixamento. Ele estava trabalhando por ali. Olha, o Diogo já recebeu. Quem estava na jogada também era o Jonas, ó. E ele arriscou, hein? Mas a bola estava ali. Sob os olhares do goleiro Bruno. O Flamengo tem 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas no campeonato. O Flamengo lidera desde a 5ª rodada. Aí a reposição do goleiro Bruno. Viu lá atrás. O zagueiro Bruno, vim lá. Está recuando. Fábio Luciano. O Bruno está saindo. Dá um toquinho, né? Para o seu zagueiro Fábio Luciano sair jogando. Vem o Ronaldo Angelinho. A vencida do Flamengo tomou conta aqui do Canindé. Bola de escapar da boa aqui pela direita com o Eder. Chegou bem ali o Eder. Só na hora de colocar a bola, né? Para dentro da pequena área que ele pegou mal na bola. Sérgio levantou. Ó aquele cabeça do Washington. Ibsen. Flamengo coloca a bola no chão. Juan já mandou lá na frente para o Souza. Está querendo a bola e já recebe o Ibsen. Tentou uma tabela ali com o Eder. Patrício. Estava perdendo a bola ali o Patrício. Edno. Mandou a bola aqui para o camisa número 100, que é o Diogo. Chegou para fazer o corte o Jailton. Essa camisa número 100. Explica aí mais uma vez, Edgar. É o seguinte, Jota. Ele está fazendo hoje a partida de número 101. Ele completou 100 no jogo contra o Ipatinga. Mas a diretoria achou que por ser longe de casa, preferiu guardar. Decideu bem, né? Porque lá a portuguesa perdeu por 4 a 1. Olha a bola do Bruno. O Vecife e a finalização do Washington. E a primeira defesa do Bruno, hein? Aí o Diogo. Dobrou a marcação em cima dele ali. Ele acabou perdendo o equilíbrio e perdeu a bola também. E aí coloca pela lateral. Boêmia. Reconhecimento. Vem com o tempo. Daí o novo treinador da portuguesa, Valdir Espinosa. Lançamento do Léo Moura. Estava tentando lá o Diego Tardelli. Ele chegou, cortou o zagueiro. Manda para o Souza. Ajeita a pé direito. A bola bateu no zagueiro. E aí, na sobra, a defesa do Sérgio. Que chegada fulminante do Flamengo. Bruno Recife. 7 minutos é o primeiro tempo aqui em São Paulo. Esse é o preto. Gavilã. Ecoando a bola lá. E essa está chegando aqui para o Bruno. Bruno Rodrigo. Jota. Diga, Joana. Na verdade, o que o Bruno pediu foram outras luvas. O goleiro do Flamengo, portanto, trocou as luvas. Lateral para a equipe da portuguesa. Está chegando ali o Bruno Recife. Primeiros momentos da partida. Aí o Diogo. Preto. O Souza está brigando ali com o Edigley. Ganhou a parada. O Souza tentou enfiar essa bola para o Diego Tardelli. Domina o Bruno. Vai atravessar e vai colocar para o Jonas lá do outro lado. De primeira para dentro da área. Joga simples ali, né? O Jailton coloca pela lateral. Já já o segundo gol do Vitória. O Vitória vai ganhando do Náutico. 2 a 0. Segundo tempo em Salvador. Levando o Rogério Romano. Você viu ali o árbitro do Paraná. Tenta dominar por ali o Jonas. Bruno Recife está querendo a bola. Colocou para fora o Léo Moura. E aí você está com a Vento. Ele colocando a bola para fora. Domina a preta. Olha o 10 da Lusa. Deu um corte, deu outro corte. Chegou, fez aproximação. Caiu. Jonas colocou para o Edno. Cavillan. Passou mal a bola para o Preto. E aí o Flamengo coloca a bola no chão para tentar sair jogando. O Ipsom mandou a bola para o Juan. O Botafogo vai ganhando do Atlético Mineiro. 1 a 0. Primeiro tempo no Engenhão. Bola para o Diego. Vai lá o Sérgio e pega. Chegou o Diego Tardelli. Vamos ver agora essa puxada aqui pela direita. Essa saída aqui do Flamengo com 10 minutos. Léo Moura. Vai tomar a tabela com o Eder. Mas na verdade a bola fica com o Diego. Diego Tardelli chega bem no fundo. Colocou muita potência. Mas o Juan está com ela. E vai para cima do Patrício. Deu duro ali o Patrício. Chegava também o Preto. Vivo. O presente que os pais querem. Já já você vai ver o gol do Lúcio Flávio de pênalti. 1 para o Botafogo. 0 para o Atlético Mineiro. Já aí o Tom. Ainda Diogo. Essa bola vem aqui para o Eder. O Flamengo está explorando aqui pela direita. Souza está lá dentro. Diego Tardelli também. Ele mandou a bola para o Juan. No que caiu ele bateu. O goleiro Sérgio ficou como uma estátua, né? Olha a batida do Juan. Mostra toda a qualidade que tem esse lateral do Flamengo. É muito bom o jogador. Bruno Grecife. Jonas. Escapou bem o Jonas ali do Fábio Luciano. Mas aí chegou o Léo Moura. E o Evandro Romano está dando o tiro de meta para o Flamengo. Novo Palio Adventure Locker. Mais Adventure impossível. Vai bater o tiro de meta, Bruno. 15 minutos. Depois de quase seis anos, portugueses e Flamengo voltam a se enfrentar. Washington. Botando a bola para o Fábio Luciano. Subiu Bruno Grecife. Bandeira levantou aqui, hein? Ah, ele estava marcando o impedimento do Eder. O Roberto Bratz, que você viu ali, estava voltando da posição de impedimento. Da visão, né? Da interpretação do Roberto Bratz. Paranaense, que é do quadro da FIFA. Bruno Rodrigo. Passamento para o Jonas. Subiu lá o Léo Moura. E aí é lateral. Diego Tardelli. Eder. Na frente para o Diego. Tenta escapar do Gavilã. E tem cartão para o Gavilã. Está saindo o primeiro cartão do jogo. Patrício. Patrício. Cortou o Ronaldo Angelinho. Mais um agamesso lá para a portuguesa. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro desde a quinta rodada. Estamos vivendo a décima quarta. Chega a Ipsom. Acabou sofrendo a falta ali o Ipsom. Cartão Instituto HSBC Solidariedade. Peça já o seu. Está jogando o Flamengo ali com o Léo Moura. Jailton. Aí o Diego Tardelli. Conseguiu sair ali da marcação. Perdeu a bola para o Edno. Mas o Flamengo ainda tem o agamesso. Ali pertinho do Valdir. Espinoza. 20 minutos. Aí o Patrício. Portuguesa vai tentar sair. Washington. Patrício. Aqui na esquerda para o Diogo. Estava entrando ali o Bruno Recife. O Diogo prendeu um pouquinho. Escapou. Chegou no fundo. Bateu cruzado. O Bruno conseguiu pegar a bola num segundo tempo ali. Vamos ver de novo. A bola do Diogo. Rasante ali. Bateu na cabeça do Bruno. Ronaldo Angelini ia tirar dali. E o goleiro pegou. Jailton. Aviscou e bateu. Telefônica. Na sua casa. Você é capaz de tudo. Já tivemos a vitória do Curitiba sobre Patinga 1 a 0. A vitória do Goiás sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte 1 a 0. Segundo tempo de vitória 2 a 0 no Náutico. Primeiro tempo de Inter e São Paulo 0 a 0. Botafogo 1 a 0 no Atlético Mineiro. Vasco 1 a 0 no Fluminense. E aqui você está acompanhando Português e Flamengo. Tivemos aqui em 2002 um jogo pelo torneio Rio-São Paulo espetacular, hein? Foi 5 a 4 para a Portuguesa diante do Flamengo. Olha a bola chegando aqui para o Patrício. Lá na frente para o Diogo. O Diogo, mas o bandeira marcou, hein? O assistente José Hamilton Contarolo, que é do Paraná. Está aí o lance Noriega. Jota difícil, muito rápido. A impressão que a gente tem no momento em que a bola sai do lançamento do pé do jogador da Portuguesa para o Diogo, é que ele vem voltando. Quando sai o lançamento, ele está um pouquinho à frente, mas muito pouco. Isso é uma impressão. E olha, agora tem um vazio legal lá, hein? Quem está chegando é o Juan. Se der brecha até ele e bate para o gol. A bola desviou no Gavilã. Portuguesa estava voltando, cada um procurando marcar o seu e abriu, ó. E a bola bateu na cabeça do Gavilã. Veja aí a torcida com o Bromega. Escanteio para a equipe do Flamengo. Primeiro tempo, 28 minutos aqui em São Paulo. Nenhum gol até agora. O goleiro Sérgio já orientou todo mundo. E aí vem o escanteio para a equipe do Flamengo. Bola para dentro. Ficou fácil até para o Sérgio tirar dali. Diego Tardelli, o preto estava por trás. Ele marcou falta do preto. Falta marcada pelo árbitro paranaense. Aí a distância de 27 metros para essa bola parada para a equipe do Flamengo. Primeiro tempo, 0x0 aqui no Canindé. Vai autorizar o Evandro Rogério Romano. O Flamengo está inteirinho lá, hein? Desviou? Não. Tiro de meta. Linha profissional, pênalti max. Máxima tecnologia para cada estilo. 0x0 Internacional em São Paulo. 1 para o Botafogo, 0 para o Atlético Mineiro. 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense. 0x0 aqui em São Paulo. Segundo tempo de vitória 2, Náutico 0. Souza. Está marcada ali pelo Ediglê. Domina a Ipsom. Se apresenta bem aqui pela direita o Léo Moura. Deu um corte no Diogo. O Juan está chegando lá do outro lado. Subiu para cortar de cabeça o Patrício. Olha a bola levantada. Bruno Rodrigo. Aí o Jailton com o Washington. Edno, Jonas, Washington. Está chegando por ali o preto. Botou lá o Fábio Luciano, mas a bola é do Edno, hein? Arrumou, acreditou, bateu! Uma bola pesadíssima para o goleiro Bruno. Você viu, Jota, como foi construída essa jogada na portuguesa? Duas bolas rebatidas, o início de contra-ataque. Em que o Flamengo não tinha cobertura para a defesa. O time do Flamengo vai muito, mas vai com todo mundo. E aí depois fica difícil fazer a recomposição. Bateu Edno. Tirou bem lá o Christian. Diego Tardelli. Tem liberdade por ali o Juan. Olhou para o Souza ali pelo meio e manda para o outro lado, para o Diego Tardelli. O Gavilã não alcançou. Aí o Diego Tardelli. Gavilã deu o primeiro bote. Ainda o Diego. Pé esquerdo. Colocou para a área. Tirou dali o Bruno Rodrigo. Subiu Edno. Toque de cabeça do Léo Moura. Aí o Bavilã. O Flamengo reclamou um toque. Lançamento lá na frente para o Diogo. Chegou bem. A bola não saiu. Diogo está na bola. Escapou do Jailton. Está marcado impedimento aí do Washington. O Léo Moura tocou aqui na direita para o Eder. Olhou para a área. Levantou. O Ibsen não conseguiu dominar. Tirou dali o Edigler. Escanteio para a equipe do Flamengo. Aqui pelo lado direito. Esse está revendo. Bola levantada pelo Eder. Tentava dominar essa bola ali o Ibsen. Não conseguiu. Mas ainda ganhou o escanteio. Vai bater o escanteio. O Juan. Primeiro tempo aqui no Canindé. Fábio Luciano levanta os braços ali. Juan bateu o desvio. Gol. Não, 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 não. Ele marcou. Gol. Do Flamengo. Trinta e quatro minutos. Jailton estava lá no segundo pau. Olha, gestipulou tanto o ar de trevão do Rogério Romain. E agora eles correm para cima do Bandeira. Eu tive a impressão que ele tinha marcado um toque do jogador do Flamengo. E essa é a reclamação da portuguesa. Que o jogador do Flamengo com a mão fez o gol. Olha, já está a câmera por trás do gol. Dá a impressão de que o Jailton realmente mergulhou e fez o gol com a mão. Não dá para a gente tirar essa dúvida. Vamos tentar tirar agora. Olha ali. A mão, mão esquerda. É com a mão esquerda que... Olha lá. A lá Maradona. Está com a mão esquerda ali esticada. Camisa número quatro, na verdade. Não é, Jailton? Pelo menos, para mim, essa imagem deixa isso claro. Para você, não sei, Jailton. Tô na dúvida, Noriega. Num primeiro momento, eu achei que foi com a mão. Olha a chegada do Bruno Recife. Deu uma travada ali, o Léo Moura. Depois, por um outro ângulo, parece que ele toca a cabeça. E a mão estaria colada à cabeça. Complicadíssimo, hein? Para o Bandeira e para o árbitro. Gol legal. 1 a 0 para o Flamengo. Ronaldo Angelim fez o gol. Bateu o Edno. Tira a Bruna, mas a bola está voltando aqui para o Edno. Levantamento para a área. Ele marcou o pênalti. O Evandro Romain marca a pênalti. Cartão para o Fábio Luciano. E pênalti contra o Flamengo. Vamos ver por aqui, ó. Está aí o garoto Diogo para tentar empatar o jogo aqui no Calendé, hein? O Flamengo marcou os 34. E agora os 38. Diogo paradinha. O Bandeira levantou, hein? O Bandeira manda voltar. E José Amigo, com o Pão Tarolo, manda voltar a batida do Diogo. Olha a pressão aí dos jogadores do Flamengo para cima do assistente. Vamos lá. Vai bater de novo o Diogo para a Portuguesa. 1x0 para o Flamengo. 39 minutos do primeiro tempo. Evandro Rogério Romain autorizou. Não tomou muita distância. Bateu! Gol! Da Lusa! E a bola passou embaixo do goleiro, hein? Passou embaixo do Bruno, que agora toma cartão amarelo. O goleiro do Flamengo toma cartão. E a Portuguesa empata no Calendé. Jota. Vem, Joana. E o Bruno era o único jogador do Flamengo que estava pendurado. Ou seja, não vai poder participar do próximo jogo do Flamengo. Vem polêmica por aí, Jota. Vamos ter um trabalho do Edgar e a Joana ao final do primeiro tempo. Porque vai ter muita reclamação das duas partes. Lances que precisam ser vistos, revistos, estudados, analisados. Cada um tem a sua opinião. E resta saber por que que, na verdade, mandou voltar o pênalti. Mas vai dar confusão. Mais um gol na rodada, hein? Nilmar para o Internacional. Inter 1, São Paulo 0. Fora de toda a polêmica, né, Jota? O jogo fez o quinto gol dele no campeonato. Ele que tem 21 anos. É prata da casa aqui mesmo, revelado pela Portuguesa. Tem contrato até 2009. Artilheira, então, com cinco gols. Está fazendo hoje a sua centésima primeira partida, apesar da camisa 100, como eu expliquei no começo. O trio paranaense está tendo uma noite quente aqui em São Paulo. Neste jogo português e Flamengo. Vai bater a falta a Juan. Vai bater a falta do Juan lá para a área. Tirou de cabeça lá o Washington. Está voltando a bola para o Juan. Vai colocar na área. Está difícil porque o Edno está ali com ele, ó. Falta do Edno. Confirmando que já terminou. Vitória e Náutico. 2 para o Vitória, 0 para o Náutico. Está ajeitando de novo aí o Juan. 41. Veja aí o Edno que estava no lance. O Jonas também está lá dentro. O português só deixou o Diogo lá no meio do campo. Vai para a bola, Juan. 1 a 1. O Evandro Coman pede para o Juan esperar um pouquinho. Faz aquela advertência para os jogadores. Aquele bolo que está ali, ó. Na marca do pênalti. Levantamento do Juan. Bola perigosa, Sérgio! Gol! Ipsom! Pegou o rebote do goleiro e mandou para a rede. Ipsom para o Flamengo em São Paulo. Saiu o cartão para o goleiro, Sérgio, que foi lá reclamar. Dois para o Flamengo, um para a portuguesa. Vai comemorando a torcida rubro-negra. Flamengo 2 a 1. Fábio Luciano. Tirou lá de trás o Jailton. Bateu na bola, Léo Moura. Bruno Recife na frente para o Edno. Que primeiro tempo aqui em São Paulo. Caiu lá o Jonas. O árbitro olha feio para ele. De passagem ali. O Evandro Coman. Não era o Jonas, era o Diogo. Na verdade, que tinha, estava no lance e acabou caindo. Bola na frente lá para o Souza. Líder Flamengo vai ganhando da portuguesa 2 a 1 aqui em São Paulo. Souza levantou. Bruno Rodrigo cortou. Ela está voltando lá para o 9 do Flamengo. Marcação do Ediglê. Desculpa, Jota. Dois minutos que acresce. A informação de Edgar Alencar. Vamos a 47. Souza. Está difícil ali para ele. O Preto acabou tocando na bola. E ele marcou uma falta contra a portuguesa. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Confirmando lá o Romão. Você viu ele sinalizando. Dois minutos. Vamos a 47. Bola parada para a equipe do Flamengo. Flamengo 2 a 1. Ronaldo Angelim e Ibsen marcaram. Ah, olha aí. Houve um toque. Mas foi do jogador da portuguesa me pareceu. Olha lá. Não, do Flamengo mesmo. Foi um toque do jogador do Flamengo. Por isso a reclamação da portuguesa e do goleiro Sérgio, né? Que tomou até cartão. Tirou dali o Gavilã. Lançamento lá na frente. Tem outras palavras, né? Noriegos. Três gols aqui para muita discussão, hein? É, e com essa imagem recuperada aí com a precisão, a beleza até da imagem. Em câmera lenta, Jota, a gente percebe que houve realmente um desvio irregular com a mão e o Sérgio teve toda a razão de reclamar. No primeiro momento a gente não viu. E o árbitro também não deve ter visto, por isso que não marcou. Claro que a gente acredita na boa fé do trio de arbitragem. Agora, pegaram o rojão. É um belo jogo de futebol e cheio de lances polêmicos, lances duvidosos. Já estamos nos acréscimos desse primeiro tempo aqui no Carimbé. Mostramos ali a torcida do Flamengo, agora a torcida da portuguesa, né? O jogo está tão tenso, né? Que você viu. Semblantes todos ali fechados. Juan. Ele dá um toque ali do Juan. Se deu um encontrão ali com o Jonas. Se estranham. O Evandro Romand chega rapidinho. O Ibsen também está por ali. Vai bater o Ediglê. Vai terminar o primeiro tempo. Flamengo vai ganhando da portuguesa, 2x1. O Inter vai fazendo 1x0 no São Paulo. Botafogo 1x0 no Atlético Mineiro. Vasco vai derrotando o Fluminense 1x0. Bruno Rodrigo. Ediglê. Vai na frente para o Jonas. Os dois acabaram se enroscando. A bola fica para a equipe da portuguesa com o preto. Vai tocar na frente para o Diogo. Não tocou atrás para o Edno. Já tem marcação, já fica difícil para ele. Era o Éder que estava ali. O Edno infiltrou essa bola. Domina Jonas. Edno pega de primeira e manda para fora. Chegada boa da portuguesa. Só a finalização do Edno é que não foi boa. Olha aí. Vai apitar o Evandro Romand. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Canindé. Bruno vai lá para bater o tiro de meta. O Romand está pedindo a bola para o Bruno, me parece. E ele encerra o primeiro tempo no Canindé. Termina o primeiro tempo de Flamengo 2, portuguesa 1 pelo Brasileirão 2008. Vai apitar o Evandro Rogério Romand. Vai começar o segundo tempo em São Paulo. Primeiro turno do Brasileirão 2008. Décima quarta godada do Flamengo líder. Nesse momento o Flamengo está ganhando aqui. Está com 29 pontos. Segundo colocado, Vitória tem 26 pontos. Vitória hoje ganhou do Náutico 2 a 0 em Salvador. Apita Evandro Romand do Paraná. Começa o segundo tempo. Dois para o Flamengo, um para a portuguesa. Portuguesa voltou com o mesmo time. Flamengo também. Vamos ver a saída lá atrás com o Bruno Rodrigo. Ediglê. Rodrigo Espinosa, o golbo técnico da portuguesa. E o Jonas já tentou bater para o gol. A bola desviou o primeiro escanteio do segundo tempo. favorecendo a portuguesa. O Ibsen chegou ali por baixo. Ficou pedindo ali um toque no Ibsen. Exatamente o Jonas. Vai para a bola Patrício. Levantou o Bruno Rodrigo. Olha o Jonas. Pênalti marca o Árbitro Paraná. Pênalti contra o Flamengo. Um minuto e 15, né? Quando ele marcou o pênalti contra o Flamengo. Mais um pênalti marcado pelo Evandro Román. Vamos ver, ó. O Jonas domina. E aí chegou o Jailton, Noriega. Isso aí não tem polêmica alguma. Pênalti claríssimo, indiscutível. O Jonas coloca na frente. O Jailton chega atrasado com o joelho. Derruba o Jonas. Você vai acompanhando aí. Diversos ângulos, né? Pênalti contra o Flamengo. Comecinho do segundo tempo. Vamos ver. Garoto Diogo. Que já marcou um de pênalti. Mas na segunda tentativa. Vai tentar empatar o jogo. Dois para o Flamengo. Um para a portuguesa. São dois minutos. Segundo tempo. Está valendo. Diogo vai para a bola. Gol! Da Lusa! Diogo bateu a bola lá no alto. Empata o jogo do Carindé. Português e Flamengo 2x2. Esse jogo já estava bom, Jota. Imagina como é que ele vai ficar agora. Vai ficar espetacular. Um dos belos jogos do campeonato. A portuguesa foi para cima logo de cara. O Jonas que começa a jogada naquele chute. em que o Ibsen interrompe ou desvia o chute de origem no escanteio. E depois é o Jonas que sofre o pênalti. Muito bem batido dessa vez pelo Diogo. Foi o sexto gol dele no campeonato, Jota. Com uma curiosidade. Cinco deles, contando claro com os dois de hoje, foram marcados de pênalti. O que está gostando desse empate agora aqui é o Vitória, né? Porque o Vitória ganhou foi a 26. O Flamengo estava chegando a 29. Veja aí a torcida da portuguesa. Vitória fez a sua parte na rodada. E vibra com esse gol da portuguesa aqui em São Paulo. E aí é tiro de meta. Agora é a torcida da portuguesa que está cantando alto aqui no Carindé. Bate na bola a Bruno. Subiu lá atrás o Ediglê. Juan. Gavilã. Subiu ali o Christian, não pegou. A torcida do Jailton. Christian. Está recuando a bola para o Fábio Luciano. O Flamengo só tem dois empates nesse campeonato. A portuguesa empatou três vezes nesse campeonato de 2008. Washington. Chega aqui. Patrício. Deu um corte no Whitson. Levantou. Subiu. Não alcançou o Edno. Aí o Léo Moura apenas acompanhando a saída pela linha de fora. Você viu ali o Caio Júnior. Está vendo aí a torcida da Lusa. Curitiba ganhou do empatinga nesta quarta-feira. 1 a 0. Cruzeiro perdeu em casa para o Goiás. 1 a 0 Goiás. Foram os jogos das 7 e meia. E o jogo das 8 e meia. Vitória 2 a 0 no Náutico. Juan. Aí vem o líder do campeonato. Diego Tardelli. O Juan estava acompanhando. Aí na Diego. Tenta chegar no fundo. Escapou. Caiu a torcida do Flamengo. Pede pênalti. E o Evandro Romain estava a dois metros do lance. Quer dizer, bem colocado ele estava. Se errou, se assentou. É uma outra questão. Olha aí, Noriaga. Tem um braço ali da marcação do jogador da portuguesa. Com a camisa número 4 da portuguesa. O Ediglê. Que dá uma puxadinha no Tardelli. Só que o Tardelli dobra o joelho, né, João? Não foi suficiente para que ele caísse. Não foi derrubado pelo braço do Ediglê. Ele dobra o joelho. E é por isso que nem ele reclama. Ele já volta sabendo que tentou cavar o pênalti e não conseguiu. O Sousa tocando aqui para o Diego Tardelli. Tentou infiltrar essa bola lá para o Ipsom. O Edel, Léo Moura. Bateu na mão do jogador da portuguesa. O Ato está dando escanteio. E eu tive a impressão que ele estava fora da área. Vamos ver aqui, ó. Ou dentro. Vamos ver. Ela estava dentro. Mas aí o Ato faz a interpretação, faz a leitura, né? E acabou definindo como escanteio. Ele até gesticulou. E não houve intenção ali o Evandro Gomorra. Que jogo para o Evandro Gomorra. Veja o goleiro da portuguesa. Vai bater o escanteio. O Juan. Seis minutos do segundo tempo. Fábio Luciano tentou desviar de cabeça. Mais um escanteio para o Flamengo. Sérgio está bravo de novo. E agora lá com o Bandeira. Sérgio já tem cartão amarelo o goleiro. Diego Tardelli. Escapou bonito. Chegou no fundo. Sérgio defendeu. E o Jonas tirou da pequena área. Caiu o Léo Moura. 2 a 2 aqui em São Paulo. Nota cometida pelo Preto. Veja aí o Juan. Ajeitando para bater. O Flamengo nesse momento. 27 pontos contra 26. Com vitória. O vice-líder. Levantamento do Juan. Subiu o Diego. O Diego nem subiu. Boêmia. Reconhecimento. Vem com o tempo. Léo Moura. Colocou na direita lá para o Éder. Vai encarar a marcação ali do Bruno Recife. Está marcada a falta. Nesse lance que você está revendo, né? E pisou no pé do Éder. Até o Bandeira levantou lá. O José Hamilton Pontarulo. Falta para o Flamengo bater lá pelo lado direito. Olha o Ronaldo Angelinho ali na área. Marcado pelo Indiglê. Aí o Evandro Romain. Expectativa por essa bola do Juan. Mais uma que ele vai colocar na área. Levantamento do Juan. Direto. Sérgio pegou. Veja aí a posição do goleiro da portuguesa. Diogo. Preto de primeira para o Diogo. Devolução aqui para o Preto. Patrício está ali perto dele. Melhor para o Ipsom. Protege a bola. Prende a bola o Ipsom. Patrício consegue tocar a bola do Flamengo lá com o Juan. Escapou do Preto. Puxado pelo Preto. Mas ele vai levando vantagem. Agora ele paralisou. E vai tirar o cartão. Já tirou, né? Para o 10 da portuguesa. Ele estava dando a vantagem, né? Estava correto. Como o Flamengo não ficou com a bola, ele marcou a falta que começou lá atrás, né, Noriega? Ele marcou a primeira falta. O segundo lance foi normal. O Preto foi na bola. Mas no primeiro tinha perdido a corrida e puxou o jogador do Flamengo. Bem marcada a falta e bem aplicado o cartão. Ronaldo Angelinho. Esse é o Ipsom. Ele dá um presentão ali para o Jonas. O Washington está chegando. O Diogo também. Bola para o Diogo. Tocou no travessão. Fábio Luciano tirou dali. A bola bateu no Diogo e foi no travessão. Que lance incrível. Olha. O Bruno ficou torcendo, né? Para ela não entrar. Está de joelhos ali o goleiro do Flamengo. Que grande jogo, hein, Jota? Tem tudo. Tem tudo. Belas jogadas. Jogadas curiosas. Polêmica. Emoção. E esse lance da portuguesa, ele só aconteceu porque o Diogo e o Jonas apertaram muito forte a saída de bola do time do Flamengo. O Ipsom ficou sem saber o que fazer. Se livrou da bola sem olhar e possibilitou esse contra-ataque da portuguesa. Fazemos ali o Eduardo Coronado com ele, que é o quarto árbitro, chamando lá o Romain para mandar um recado, hein? Ele foi retirado do campo, Jota. Tem um radinho. Eles não sabem dizer aonde. Acham que algum repórter aí nessa confusão na corrida do intervalo deixou cair. E é só entregar aqui para o quarto árbitro. Olha o Juan tocando ali na frente. Ipsom tem o Juan de novo. Aí o ar do Flamengo. Joga muito. Levantou. Chegou o Tardelli. Furoou. Bola do Juan lá na segunda trave para o Diego Tardelli. Olha a furada do Diego Tardelli, ó. Que bola do Juan. Como ele viu bem, né? Joga muito, Jota. Você foi muito feliz. ao fazer essa situação em relação ao Juan. Joga muito futebol. Objetivo rápido, difícil de ser marcado. Está em grande fase o lateral do Flamengo. Mais um gol na rodada. Leandro Amaral. Vasco 2. Fluminense 0. Segundo tempo lá no Maracanã. Vasco veio para a rodada em décimo segundo com 15 pontos. Está indo para 18. Souza. Ih, deu sorte. Bola bateu lá, bateu aqui. Acabou ficando para ele. Agora ficou para o goleiro da portuguesa. Vivo. O presente que os pais querem. Domina Patrício. O Inter continua ganhando do São Paulo lá em Porto Alegre. Está 1 a 0 para o Inter. Gol no primeiro tempo. Gol do Nilmar. Preto dividiu lá com o Christian. Esse é o Jonas. Diogo tocou. Impedimento do Washington. Marcou Roberto Bratz. Veja aí o Valdirio Espinoza. Temos mais um gol na rodada. Fluminense marca com o Washington. 2 a 1 para o Vasco. E aqui a gente viu que o Roberto Bratz trabalhou bem, né? Porque o Washington da portuguesa estava impedido. Olha o Tardelli. Faz o corte ali o Bruno Recife. Sai jogando com o Edno. Diego Tardelli foi lá e cometeu a falta no Edno. Orajota do jeito que estão jogando bem o Diogo e o Jonas. Faz falta a eles um jogador de referência, um centroavante de mais mobilidade. Um pouco mais de inteligência para acompanhar o desenrolar da jogada. O Washington é brigador, é lutador. Um jogador muito forte de presença na área, mas ele não funciona na mesma sintonia. Os dois, o Jonas e o Diogo, que são mais técnicos e estão fazendo uma grande partida. Edno. Lá na frente para o Bruno Recife. Olha o Bina aí, a torcida pedindo o Bina. A gente mostrou ali o Bina no aquecimento. Jota. Edgar. Hoje a gente tem um bom público aqui no Canendé, o que é novidade nesse campeonato brasileiro. Até a rodada anterior, o Canendé estava interditado parcialmente, aí só podia receber 5 mil torcedores. Pela primeira vez nesse campeonato, foi liberada a entrada aí de mais de 14 mil torcedores. A capacidade total do Canendé é para 22 mil, e as obras, segundo a diretoria estão em andamento, eles esperam que em 30, 60 dias no máximo, o Canendé possa estar aí liberado para receber esses 22 mil. Olha o Éder. Olha o Éder. Bruno Rodrigo. O Mina Juan. Ele bateu de pé direito. Não dava para ajeitar para o esquerdo, né? O Juan mandou com o direito mesmo. Sérgio pegou. Vasco 2, Fluminense 1, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Aqui está 2 a 2. Patrício. E está saindo o cartão agora para o Juan. A portuguesa tomou 3 cartões. O Flamengo toma o terceiro agora com o Juan. Ele estava revendo ali o lance da falta do Juan. E cartão para o ala do Flamengo. Vai para a bola Patrício. Está aí o Valdir Espinoza. E aí o Caio. O Jonas tocou para o Washington. Falta do Jailton pegou ali o Evandro Romano. E o Edno rapidinho pegou a bola para bater. Está ajeitando ali o Edno. O Patrício também está querendo ali o número 2. Aí você está tendo a visão do Bruno. Para a montagem da barreira. E aí a torcida alusa. 2 para a portuguesa. 2 para o Flamengo. 14ª rodada. 1º turno do Brasileirão 2008. Nesta quinta-feira tem Palmeiras e Santos. Figueirense e Grêmio. Esporte e Atlético Paranaense. Às 8h30 da noite. Horário de Brasília. Uma distância aí de 25 metros. Quase 26. Bruno. Foi para a bola e desviou. Mandou a bola para escanteio. A bola do Patrício ia entrar no canto. Bateu bem o Patrício. Trabalhou muito bem o goleiro do Flamengo. Aí o Patrício para bater nesse escanteio. 16 minutos. Segundo tempo. Patrício levantou. A bola passou lá pelo Ediglê. Vai ficar com o Juan. Edmundo faz o terceiro do Vasco. Segundo dele no jogo. Vasco 3. Fluminense 1. No Maracanã. É de novo. Fluminense é o antepenúltimo colocado. Com 12 pontos. Agora a tocada ali para o Jonas. Lá na frente para o Washington. Chegou o Patrício. Vai bater para o gol. Bateu. Para fora. Tira o zagueiro. Christian estava lá para evitar. O Washington caiu ali. O Patrício chega. Bate para o gol. A bola bate no Bruno. E o Christian evitou. Na matada de bola o Patrício perdeu um pouquinho o domínio. E acabou ficando sem ângulo para bater. Que passe do Jonas. A portuguesa voltou melhor no segundo tempo. Bateu o escanteio. O Patrício pegou o Bruno. Já já você vai ver o segundo gol do Vasco. O Vasco está derrotando o Fluminense 3 a 1. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol. Aqui o Bandeira estava dando tiro de meta. Não. Ele estava dando impedimento. E o jogador que estava voltando. Fala muito ali o Evandro Romand. Gesticula muito. Diga aí, Noriega. O que você entendeu disso tudo? Aí a reposição do Bruno. Não entendi nada. Eu também não. Agora o que deu para entender. É que a portuguesa volta ocupando muito melhor dos espaços que o time do Flamengo. E o time do Flamengo que é muito bom. Um time de potencial ofensivo fantástico. Depois desse lance eu falo, Jota. Desarmado ali o Diego Tardelli. Preto. Pois não, Noriega. Esse potencial ofensivo do Flamengo, ele precisa ser mais bem equilibrado ou balanceado pela marcação no meio campo. A defesa do Flamengo fica desprotegida nos contra-atares. Jota. O Flamengo dá muito espaço no meio. Oi, Joana. Oi. E o Flamengo vai mudar, tá? O Obina, pedido da torcida, vai entrar. O Jonatas também. Quem sai é o Éder e o Souza. E o Souza está chegando ali, ó. Está rolando para trás. Está impedido o Diego Tardelli. Com a mão, né? O Bandeira levantou lá. E ele ainda usou a mão, o Diego Tardelli. Que já tem cartão, hein? Está expulso. Está expulso o Diego Tardelli com 19 minutos do segundo tempo. Está jogando bem o Diego Tardelli. Tem a chance de disputar um campeonato brasileiro pelo líder, pelo Flamengo. Grande time, a maior torcida do Brasil. Acontece que ele não se ajuda às vezes, né, Jota? Para que fazer isso? O jogador já tem cartão amarelo. Quem vai ganhar fazendo isso? E não estava impedido, não. Tinha condição de tentar o gol. Se não alcançasse, tudo bem. Segue em frente. Outras oportunidades apareceriam. Agora ele não se ajuda. Ele não dá chance de ter sequência dos jogos. E por falta de um pouquinho mais, eu diria mesmo, de inteligência, o Diego Tardelli se atrapalha na carreira. Bom, agora a gente vai ver o que acontece. A Joana já está tentando decifrar lá, né? Porque o Obina já estava pronto para entrar no lugar do Souza. E agora o Diego Tardelli foi expulso. Já, já, a informação da Joana. Olha o Bruno Recife ali pela esquerda. O Léo Moura deu uma travada ali. Daqui a pouco o segundo gol do Vasco aí para você ver. Vasco vai derrotando a equipe do Fluminense 3 a 1. Gavilã. Preto. Domina por ali o Bruno. Edno. Bola seria para o preto. Souza. Falta do Edno. Diga, Joana. Não, ele vai manter a alteração do Obina. Agora o Jonas ficou esperando aqui no banco mais um pouquinho. O Romã está autorizando agora a entrada do Obina. E aí o Souza deixando o campo. 20 minutos do segundo tempo. O Diego Tardelli foi expulso de campo aos 19. São jogadores de características muito parecidas. Jota o Souza e o Obina. O Souza não está numa grande fase. Não tem acontecido muita coisa com ele em campo. E o Caio faz uma tentativa com o Obina que funciona muito como o talismã do torcedor do Flamengo. O torcedor flamenguista acredita que ele tem esse poder de fazer gols quando a equipe precisa. É um jogador até tecnicamente mais limitado do que o Souza. Mas assim como o que está saindo, briga bastante. Luta muito. Mais uma rebeça aqui para a equipe da portuguesa. 2 a 2. Aí o Caio. Apreensivo. Tocando ali para o Gavilar. Bruno Recife. Voltou bem ali o Léo Moura. Deu até sorte porque a bola voltou para ele. Jailton. É o Crisse que está ali. Bateu o Edia. Léo Moura. Rua. Jogando ali pelo meio. Milmar faz mais um. Inter 2. São Paulo 0. Levantamento lá para o Obina. 2 para o Inter, 0 para o São Paulo. O Inter está chegando a 22 pontos. A 1 ponto do São Paulo. Cavillan. Diogo. Levantou lá para o Washington. Coloca na frente. Coloca mal. Vamos ver o segundo gol do Vasco. Gol do Leandro Amaral. Vasco 2 a 0. Com esse gol do Leandro Amaral. Fluminense diminuiu para o Washington. O Vasco já fez o terceiro com o Edmundo. Está 3 a 1 para o Vasco do Maracanã. Novo Palio Adventure Locker. Mais Adventure impossível. Lateral para a equipe do Flamengo. Está com a bola a Rua. Obina. Rua. Desarmado pelo Edigle. Entrou uma bola intrusa ali. Chegou uma bola intrusa ali. Edigle. Preto lá no meio para o Gavilã. Aí o Caio. Nas mãos à cintura ali o Caio Júnior. Bruno Recife. Gavilã. Bola para o Bruno. O Português aqui pega o São Paulo. No próximo domingo, no Morumbi. E o Flamengo tem o clássico com o Botafogo. Cartão Instituto HSBC Solidariedade. Peça já o seu. A bola alongada pelo Léo Moura lá para o Juan. Bateu na cabeça do Juan. Jogou simples ali, né? O Bruno Recife colocou para esse escanteio. 24 minutos do segundo tempo. Agora a torcida do Flamengo que faz muito barulho aqui no Carindé com esse escanteio, né? Para o Juan bater. E aí o Bruno Rodrigo aí com o Fábio Luciano. O Juan ali pertinho do José Hamilton Pontarulo, o assistente número 2. Vai para a bola do Juan. Levantou. Ficou fácil para o Edno tirar. Esse é o Christian. Foi um chute, hein? Toque de cabeça do Ronaldo Angelim. Já já você vai ver o gol do Washington. O gol do Fluminense. Lá no Baracanã está 3 a 1 para o Vasco. Edno. Jonas. Domina, protege. Tenta sair do Fábio Luciano. Bruno Recife coloca. Fábio Luciano tira. Aí o Edno. Tocou para o Jonas. Flamengo com 1 a menos. Diego Tardelli expulso agora há pouco, né? Os 19. Neste segundo tempo. Christian. Chega preto. Foi deslocado ali o preto. Falta bem marcada pelo Romain. Evandro Romain. Olha aí, ó. Juan que faz a falta. Porque o Léo Moura fez tudo errado ali. Saiu, tocou. Muito rápido, sem olhar. Jogou a defesa do Flamengo numa roubada. E o Juan não teve outra alternativa. O preto vinha armando o chute e o Juan teve que fazer a falta. Veja aí o Bruno armando a barreira. Montando a barreira. Por enquanto, 4. 4 do Flamengo, né? O Y está por ali. Olhando para o Bruno. Edno e Patrício, hein? Uma distância de 25 metros. Patrício agora há pouco bateu e o Bruno fez uma grande defesa. Agora é o Edno. Vamos dar uma olhadinha no gol do Washington. Então, o Pasco vai derrotando o Fluminense 3 a 1. Veja aí como foi o gol do Washington. Bom, Bonito. E daqui a pouco a gente vai ver o terceiro gol do Vasco, né? O gol do Edmund. E o Triguinho faz 2 para o Botafogo, 0 para o Atlético Mineiro no Engenhão. O Vasco e o Botafogo vieram para a godada com a mesma pontuação, né? 15 pontos cada um. O J, o Patrício ficou bravo nessa cobrança de falta. Veio reclamar aqui para o Valdir Espinosa disso. Poxa, professor, essa cobrança era minha. O Ed nunca foi se antecipar e o Patrício não gostou, não. Nós vimos aqui o Max conversando com o Caio Júnior, é isso, né, Joana? Oi, J, você pode repetir o que você perguntou? Desculpa. A gente mostrou aqui o Max conversando com o Caio Júnior. Ele vai para o jogo mesmo? Isso, vai para o jogo. O Caio aparentemente desistiu da substituição. Ele ia colocar o Jonathan no lugar do Edder e agora o Edder vai sair para a entrada do Max. Perfeito. Protege a bola o Ibson. Juan. Tocou na frente para o Ibson. Houve o desarme. Juan. Gavilã estava deixando a bola escapulir. E aí é lateral. E agora o Hapto vai autorizar a entrada do Max no Flamengo. Ainda não. Ainda ele não viu. Agora, agora ele vai ver. Agora ele viu. Está aí, portanto, a alteração. A segunda do Caio Júnior na partida. Entrando o Max. Taca a bola a Juan. Obina. Está bem longe da área. Obina arriscou. Noriaga, alteração no Flamengo. É, a tentativa de ganhar uma criatividade a mais agora o Caio Júnior. Uma alternativa ousada. Porque chega forte, chega sempre com o Léo Moura e com o jogador ruim. Agora, depois do silêncio, eu falo da portuguesa. De uma possibilidade que tem a portuguesa no jogo, Jota, que é tirar o Washington, que é jogador de pouca mobilidade. Agora que a portuguesa tem um jogador a mais, e tentar com um vaguinho pela direita. O Diogo fazendo a função do centroavante. E o Jonas e o Edno se aproximando. Dessa maneira, eu acho que a portuguesa pode explorar melhor o fato de ter essa vantagem no meio. Olha o Diogo ali pela esquerda. Léo Moura, tá ali na frente dele. Prende a bola. Edno. Acabou fazendo a jogada mais atrás, ali com o Bruno Recife. Fábio Luciano tirou meio desajeitado. Aí o Preto. Deu uma derrapada ali o Preto. Patrício. Lá na frente pro Jonas. Pegou de primeira, pegou mal. Saiu a bola? Não, não saiu não. Agora sim. Tiro de meta. A gente vai ver o terceiro gol do Vasco. O gol do Edmundo. Segundo dele na partida. Três para o Vasco. Um para o Fluminense no Maracanã. Jota. Diga, Joana. O Caio tá gritando aqui pro Obina ficar na área. Pra ele não ir buscar o jogo. Pra ele ficar fixo na área. Ficar no campo de ataque. Tá aí a observação do Caio Júnior. E a Joana de Assis, ali pertinho, fez a leitura. Tá passando pra você. Tá acompanhando o jogo aqui no Carindé. Pela décima quarta godada do Brasileirão 2008. Bruno Recife. Flamengo com um a menos. Diego Tardelli foi expulso aos 19 nesse segundo tempo. Vaguinho vem aí. Desarmado ali o Edmundo. Aí o Max. Aí o baixinho e cabeludo o Max. Ipsom. Ronaldo Angelinho. Deixa eu dar uma olhada aí que a gente tá chegando a 31 minutos do segundo tempo. Botou lá o Edno. Sai jogando o Gavilã. Pênalti para o Fluminense do Maracanã. Olha a chegada do Diogo. Bateu pra fora. Bola do Diogo. Que chance teve a portuguesa. Lançamento. Posição legal. E ele bateu cruzado. Errou. Telefônica. Na sua casa. Você é capaz de tudo. Bateu o Bruno. Subiu o Bruno Rodrigo. Preto. Bocou na bola com o Aldo Angelinho. Esse é o Juan. Tomou na marcação ali o Juan. Depois do movimento de braço. Ele deve ter atingido, né? O jogador da portuguesa que ficou no chão. Jonas. Chega Diogo. Fabio Luciano tá marcando. Tá cercando. Diogo. Escapou. Bateu. Espetacular. Bruno. Espetacular. O drible do Diogo. E depois fantástica a defesa do Bruno, hein? Mais um lance lindo da partida. É mais um gol na rodada. Washington de pênalti. Vasco 3. Fluminense 2 lá no Maracanã. Olha o lance do Diogo. E a defesa do Bruno. Beleza, né, Noriaga? Coisa linda, né, Jout? Coisa linda. Jogaço de futebol. Jogo pra ser visto, revisto, gravado, guardado. Um dos melhores até agora do campeonato. Mostrando que a gente deve ter um brasileirão sensacional, disputado e equilibrado. E ainda aparecem talentos como esse menino Diogo, que é muito bom jogador. Das melhores tradições do futebol brasileiro. Vaguinho, portanto, em campo. Já informava o Edgar. O Vaguinho tá em campo. Saiu Washington, né, Edgar? Era isso? Exatamente. O Spinoza fez o que Noriaga faria se estivesse aqui no banco. Tirou Washington e colocou o Vaguinho, 18. De novo, ó. Olha que jogada do Diogo. E a defesa do goleiro do Flamengo. Você tá vendo aí o Vaguinho que entrou. Escanteio batido. Volta a bola lá. Pro Léo Moura. Tentou chegar no fundo. Tiro de meta. Vamos ver o segundo gol do Internacional. O Inter tá ganhando no São Paulo, hein? Tá 2 a 0 pro Internacional. Daqui a pouco a gente vê. Portuguesa com o Edno. Ficou pedindo uma falta. O Abton nem deu bola pra ele. Portuguesa vai fazer mais uma, é isso? Exatamente. Vai entrar o número 14, o Wilton Goiano. Vai entrar no lugar do lateral. Patrício. Camisa 2. Vem Flamengo lá com o Max. Gavilã. Ele passou pelo Gavilã. Foi pra área. Chegou o Bruno Rodrigo. No ato tá confirmando o tiro de meta. E a massa flamenguista tá reclamando. Vê o lance aí, ó. Chegou ali o Bruno Rodrigo. Tiro de meta. Tá sendo feita agora aquela alteração já informada pelo Edgar. O Patrício tá saindo. Pra entrada do Wilton Goiano. Que durante muito tempo foi o dono, né? Da ala direita ali da camisa 2 da portuguesa. Só complementando, Jota. Ele tem 29 anos e com essa partida hoje, agora tá entrando em campo. Completo no jogo de número 130. Aí com a camisa da Luz. Aí vem o Flamengo. Léo Moura. Lá na frente pro Obina. Ganhou agora na força física ali. Tivemos mais um problema aí de sinal, né? Mas já tá tudo restabelecido pra você que está acompanhando este grande jogo português e Flamengo. Que não se enfrentavam desde 2002. E hoje proporcionam um belíssimo espetáculo aqui no Canindé. Olha o escanteio. Bateu o Juan. O Fabio Senna tava querendo pegar de primeira. Mas aí a portuguesa ficou com a bola. É o Edno. Tome lançamento pro Vaguinho. Saiu lá o Bruno. Socando a bola. Domina Vaguinho. Quatro gols aqui. Dois a dois. Esse é o Wilton Boiano. E agora escanteio pra portuguesa. Jota. Sobre a alteração anterior. O Washington tá aqui ainda sendo atendido no banco de reservas. Atacante da portuguesa. Recebeu uma pancada aqui na perna esquerda. Tá com uma proteção de gelo aqui na altura do tornozelo. Vaguinho levantou. A bola fica lá do outro lado com o Léo Moura. Já já o segundo gol do Inter pra você acompanhar. Tá 2 a 0 pro Internacional. Lá no Beira Rio. Em cima do São Paulo. Bola enfiada lá pro Max. Foi desarmado o Max. O Whitson chegou a tempo. Vai o Max. Tocou atrás. Juan. Tava engatilhado pra bater, né? Foi travado. Foi bloqueado. E o Ato tá dando bola pra equipe do Flamengo. O jogador da portuguesa pegou a bola rapidinho. Ele deu bola pro Flamengo. Juan. O Obina tá ali com ele. Aí tá Juan. Tocou pro Obina. Olharam lá pro Bandeira. Tá valendo. Flamengo empatando. Vai a 27 pontos. O Vitória ganhou. Foi a 26 pontos. Vitória ganhou do Náutico. 2 a 0. Obina. Fácil pro Sérgio. Vasco vai fazendo 3 a 2 no Fluminense. E o Botafogo vai colocando 2 a 0 no Atlético Mineiro. Olha que roubada de bola do Léo Moura. Avançou. Brecou. Tocou pro Ipsom. Ajeita. Vira. Bate. Sérgio. Bruno Rodrigo salvou o gol do Flamengo. Era o Max que tava lá pra colocar a bola na rede. Primeiro o goleiro. E depois o Bruno Rodrigo. Veja de novo o lance do Ipsom. A defesa do Sérgio. Aí o Max chegou pra fazer o gol. E o Bruno Rodrigo bloqueou na hora exata pra portuguesa. Vai bater no escanteio o Juan. Levantou o Juan. O Bina. Sérgio toca na bola. Escanteio. Mais um para o Flamengo. jogaço no Carimbeiro. Aí o Caio. 38 do segundo tempo. Olha a defesa do Sérgio na cabeçada do Bina. A bola não entraria. Talvez até tocasse na trave. Mas o goleiro foi no impulso. Mais um escanteio pro Juan. Saiu a bola. Saiu a bola. O Bandeira levantou. Vamos ver então o segundo gol do Internacional. 2 para o Inter. 0 para o São Paulo no Beira Rio. Você tá vendo aí como é que foi o segundo gol do Nilma. Ele fez o primeiro. E fez o segundo. Bateu o Sérgio. E aí você tá revendo aí. O lance do Sérgio. Na cobrança do escanteio do Juan. Mas a bola tinha saído. Paguinho. Bom toque de calcanhar pro Wilton Goiano. Se enroscou ali. Mas conseguiu ficar com a bola o Wilton Goiano. Desarmado. Juan. Belo toque de primeira pro Max. Levantamento do Gavilã. Subiu o Fábio Luciano. O Fluminense empata, hein? 3 a 3 lá no Maracanã. Esse é o Christian. Colocou lá pro Robina. Tava 3 a 1 pro Vasco. Léo Moura. Boa bola. Toque de cabeça do Ediglê. Paguinho. Chegou ali o Diogo. Linha profissional Penalty Max. Máxima tecnologia para cada estilo. Diogo. Diogo. Rodino Espinosa ali. Preocupado. Gesticulando. Sinalizando. Vem com a bola Jonas. Se mexia lá pelo meio o Diogo. E a bola pra ele. Olha o garoto Diogo. Tava descolando o ângulo. Caiu. O Romã sinaliza que não houve nada. Agora ele olha pro Bandeira. O Bandeira tá dando escanteio pra portuguesa. Vamos ver o lance aqui, Noriega. Nada, nada. Nada, nada. Diogo é muito bom jogador, mas precisa perder essa mania de tentar cavar pênalti toda hora. Levantamento do Edno. Tirou lá o Ronaldo Angelim. Esse é o Bruno Recife. Arriscou. Carimbou lá o Obina. Aí, Juan. 41. Vai levando o Flamengo lá pra frente. Juan. Flamengo com um a menos. Perdeu o Diego Tardelli aos 19 do segundo tempo. E ele marcou o pênalti. Marca pênalti Evandro Rogério Romã. Pênalti no Juan. Olha o Caio mandando o Ronaldo Angelim lá pra bater, me parece. Pênalti para o Flamengo. Aí o lance pra você, ó. É, João. Esse aí é puramente interpretativo. O árbitro marca o que ele vê. O Juan coloca na frente. E o Gavilã deixa o corpo. Olha ali. Parou na frente do Juan. Interrompe a trajetória do Juan. O Juan, como todo jogador esperto, ele deixa a batida. Deixa o marcador vir pra derrubá-lo. Pode não ter tido nem a intenção de fazer o pênalti do Gavilã. Mas ele interrompe a trajetória do Juan. Se eu tô no lugar do árbitro, com a visão que o árbitro tem, também marca o pênalti. No replay, a gente fica naquela dúvida. Foi, não foi. O Juan deixou o corpo. Mas, pela visão do árbitro, pela leitura que ele faz da jogada, o Juan põe na frente. É mais rápido. O Gavilã não tinha nada que deixar ali a cintura dele naquele caminho. Tinha que tentar tirar a bola. Não conseguiu. O Juan percebeu isso. Ficou esperando apenas o chão. Olha o Ipsom. Olha a responsabilidade do Ipsom, né? Pra bater o pênalti. Aos 42, quase 43 do segundo tempo aqui em São Paulo. Pra fazer 3 a 2. E aquele lance da interpretação do árbitro, na verdade, é mais reflexo, é instinto mesmo, né? Ele não para pra pensar, pra interpretar. Ele tem que apitar no reflexo. Vai o Ipsom. Foi pra bola. Sérgio. Mas o Bandeira levantou lá. O José Hamilton Pontarolo manda voltar, entendendo que o goleiro se adiantou. Não mandou voltar no primeiro pênalti cobrado pelo Diogo. A interpretação tem que ser igual pra todos os lados. Vamos ver se adiantou ou não o Sérgio. Partiu o Ipsom. Adiantou o Sérgio. Mandou voltar. Tá perfeita a interpretação do trio de arbitragem. Nos lances mais difíceis e mais polêmicos. O que é marcado pra um tem que ser marcado pra outro, Jó. Tá aí o Sérgio, ó. Desolado, né? Mas se adiantou. A imagem mostrou aqui. O assistente trabalhou direitinho. Assim como no primeiro tempo, aquela adiantada do goleiro Bruno. Veja aí o Ronaldo Angelinho. Volta o pênalti. 44. O Botafogo 3x0 no Atlético Mineiro lá no Engenhão. Carlos Alberto marcou. Ipsom. Vai bater mais uma, hein? Vai ter que bater mais uma. Será que vai pro mesmo lado, pro mesmo canto? Atapitou. Olha o Ipsom. Foi pra bola. Bateu o Sérgio. Olha a sobra do Max. Pra fora. Sérgio defendeu de novo. E aí, no rebote, o Max mandou pra fora. Adiantou de novo. É, é difícil mandar voltar de novo. Agora, Jota, esse é o tipo de jogo que não precisava acabar, né, Jota? Se tivesse mais duas horas de jogo, a gente ficava aqui comentando, você narrando, a Joana, o Edgar, reportando todos com o maior prazer. Que jogo de futebol, sensacional. Aí o Sérgio, o herói da portuguesa, nesse finalzinho aqui em São Paulo. Dois a dois. Juan. Tá três a três, Vasco e Fluminense no Maracanã. Tá três a zero pro Botafogo lá no Engenhão, no Atlético Mineiro. Tá dois a zero pro Inter lá no Beira Rio, sobre o São Paulo. Três minutos, viu, Jota? Nesse jogão aqui, como o Moriaga disse, infelizmente, só três minutos nesse jogo memorável aqui do Canindé. Se quiser tocar até a uma da manhã, a gente topa. Veja aí o Caio. Vamos a quarenta e oito. Mudou. Não tinha sinalizado três aqui pro quarto árbitro. Agora disse só dois minutos, vamos a quarenta e sete. Fabio Luciano de cabeça pra fora, o toque do zagueiro do Flamengo. Agora, Jota, é pra gente destacar a força desse time do Flamengo, que não é à toa que é o líder do campeão. Tá jogando com dez jogadores, boa parte do segundo tempo. A portuguesa com onze tentou uma pressão, conseguiu essa pressão por pouco tempo e depois o Flamengo criou as melhores chances, com um a menos. Não é à toa que é o líder do campeonato. E mostra também a capacidade do time da portuguesa, que vem aí de uma cacetada, tomou de quatro do Ipatinga e faz um jogo de igual pra igual com o melhor time do campeonato até agora. Eu tô goiando. Vaquinho. Bandeira levanta, ele marca uma falta do Ronaldo Angelinho. Olha o Espinosa aí, ó. Bravo! Gil para o Botafogo. 4 a 0 para o Botafogo. O Atlético Mineiro na zona de rebaixamento. Com a vitória do Goiás hoje sobre o Cruzeiro lá em Belo Horizonte por 1 a 0. E agora, né, o Galo perdendo para o Botafogo. 4 a 0. Levantamento do Edno. Ficaram procurando a bola. Vaguinho. Defesa do Flamengo tenta tirar. Fica a bola com o Vaguinho. Termina o jogo! Evandro Romã, 47 do segundo tempo. Um jogão no Carindé. 2 para a portuguesa, 2 para o Flamengo.